Queridos Romeiros, queridas Romeiras do bom Jesus da Lapa e de nossa estimada mãe, nossa Senhora da Soledade, que acompanha com o seu olhar materno o percurso do seu filho, a sua consagração, a sua oferta cotidiana, nos primeiros passos em Nazaré da Galileia, acompanha o seu nascimento, acompanha a simplicidade de sua vida em Nazaré, os passos do Ministério Público, a grandeza dos milagres, a sabedoria de suas palavras, acompanha a oferta na cruz do seu filho, consagrado e oferecido pela humanidade inteira. Esta, irmãos e irmãs, querida mãe, Senhora da Soledade, nos acompanha e aprendendo do seu filho, a consagração que ele viveu no meio de todos nós, no meio dos seus contemporâneos, mas ainda hoje para toda a igreja. Saudando todas as padroeiras, saudando Nossa Senhora de todo o Brasil, como diz o canto, a Senhora do Brasil, nós verdadeiramente vemos desfilar diante do bom Jesus, as várias invocações de sua mãe, que vivem a sua oferta, a sua consagração, também ela, ao povo brasileiro, em sinal daquilo que Maria faz, por todos os povos, por todos os seres humanos, também ela consagrada, como o seu filho, para levar a salvação, oferecer o seu testemunho de vida, para o bem de todos os filhos e filhas e filhas de Deus. O consagrado do pai, como dizemos no primeiro dia do novenário, é luz para todos os homens e mulheres deste mundo, e é claro, que Nossa Senhora, inspirada no consagrado, se consagra, portanto, a todos os homens e mulheres, e nós todos, podemos ver aqui o Brasil, desfilar contente, protegido pela consagração da mãe de Jesus, e mãe de todos os brasileiros e de todos os homens. Queridos irmãos e irmãs, é com grande emoção, que iniciamos este novenário solene de 2015, dedicado ao Senhor, Bom Jesus da Lapa, e trepidando de sentimentos. Nós estamos aqui, nesta esplanada, diante do Bom Jesus, sob o olhar silencioso de sua querida mãe, Nossa Senhora da Soledade. Hoje, nos disse o Padre Reitor, o motivo da temática da festa deste ano, da Romaria de 2015, é que o Santo Padre, o Papa Francisco, convidou a igreja toda para pensar na consagração, naquelas pessoas, homens e mulheres, que se oferecem, seguindo o exemplo do consagrado, oferecem a sua vida, consagram o corpo, a riqueza, a vontade, a memória, para o bem de todas as pessoas, seguindo o exemplo do Bom Jesus, o Senhor de Nazaré, que aqui, se encarnou, nesta gruta, para proteger a Bahia e o Brasil. Vejam, irmãos e irmãs, começo hoje, falando da consagração de Jesus. Mas vamos ao ponto mais profundo desta consagração. Nos ajuda o grande Evangelho de São João, que vai, então, ver e mostrar para nós de onde nasce essa consagração. Nós, irmãos e irmãs, no dia 6, no dia do Bom Jesus, nós o contemplamos revestido de luz, nós o contemplamos brilhando com a luz da divindade, nós o contemplamos branco como a neve, vemos as suas roupas completamente alvas como a pureza divina. Nós, como Pedro e os outros apóstolos, vemos os resplendores da sua carne, da sua divindade. Mas, precisávamos, na verdade, compreender de onde vem a luminosidade, a santidade, a pureza, a salvação que o Bom Jesus distribui para a humanidade inteira. Como a ninguém nega a favor, como não olha as condições sociais, como não contempla os nossos pecados, como simplesmente distribui a grandeza que possui para todos, independente das nossas condições. E, por isso, nos aproximamos todos deste santuárias, para receber os seus resplendores de luz. São João, irmãos e irmãs, vem nos ajudar a mergulhar, ou para dizermos com os grandes comentadores, a levantarmos o voo para irmos do Monte Tabor até o princípio, onde as coisas se fundaram, onde as coisas se criaram, onde as coisas foram pensadas. E, no princípio, tudo estava em Deus, tudo, Deus fez tudo, pensou em tudo, e fundou as coisas todas. Mas, São João diz que, aquele que estava no princípio, ele agora, está aqui, ele, que era a palavra, a palavra que tudo fazia, agora, se fez carne, e está habitando no meio de nós. E nós, então, podemos ver a palavra, nos seus lábios, podemos ver a força do princípio nos seus milagres. A bondade do princípio no seu perdão, o amor do princípio no acolhimento de todas as pessoas. A abundância do princípio na multiplicação dos pães. A sabedoria do princípio nas parábolas simples que ensinavam o povo o que é a salvação, a salvação de Deus. O princípio dentro da carne, a divindade dentro da fragilidade. A beleza dentro da humanidade, a luz dentro da fragilidade da carne. Isso, isso tudo, para que, irmãos e irmãs, a carne, a fragilidade pudesse se elevar? Para que faz um mergulho tão profundo? Por que o princípio toca, então, a fraqueza? Por que o princípio se torna hoje? O início se torna agora? O passado se torna presente? Por que? Simplesmente, irmãos e irmãs, para que nós possamos nos tornar, como nos diz São João, filhos. E nos tornar também nós iluminados. O batismo nos faz participar da luz que o ressuscitado trouxe para encher o mundo de vida, de alegria, de justiça e salvação. Tudo isso acontece para que também nós possamos consagrar a nossa vida. Para que também nós sejamos filhos e filhas de Deus e possamos, então, viver uma vida nova em Cristo Jesus. O verbo não somente se torna carne em Cristo Jesus, mas se torna carne também dentro de nós. Se escutamos a sua palavra, por isso nós acolhemos a palavra e dizemos palavra que nos ilumina, que sustenta o nosso caminho, que aponta a direção certa para a nossa vida. É, irmãos e irmãs, é essa a luz que Jesus vem difundir no meio de nós. É, irmãos e irmãs, é essa a luz que nós precisamos para que possamos seguir sem tropeçar, seguir sem cair nos buracos da vida. É essa a luz. Santo Agostinho, irmãos e irmãs, diz, e com isso quero concluir essas palavras. Santo Agostinho diz que, para compreendermos porquê ele é a luz de todos os povos, de todos os homens, de todas as mulheres. Santo Agostinho diz que, mesmo que nós tenhamos luzes no rosto, mesmo que nossos olhos, eles são a luz do nosso corpo físico. Eles, de noite, precisam, para enxergar e para ele poder caminhar, ele precisa de luz elétrica. De dia, mesmo sãos, mesmo abertos, eles precisam da luz do sol. Se não, eles não servem para nada. Se nós ficássemos num quarto fechado, com os olhos abertos e sãos, mas sem nenhuma luz, os nossos olhos não serviriam para nada. Não precisaríamos, não veríamos nada. Não saberíamos que caminho seguir. Nós precisaríamos, mesmo com essas luzes naturais, com as luzes artificiais, somente por essas luzes nós podíamos andar de uma ponta a outra do mundo. Se pensássemos que a luz fosse o sol, nós poderíamos andar o dia inteiro debaixo dessa luz. Também nós não saberíamos seguir nenhum caminho. Não chegaríamos a destino nenhum. São tantos que se perdem. Tantos que morrem debaixo, iluminados pela luz do sol. Mas, nós precisamos, sem dúvida, de uma outra luz, a luz do coração. A luz da palavra. A luz que o bom Jesus difunde sobre todos nós. Vejam, e a luz que nos conduz à casa do Pai, para sermos filhos. E com Ele, consagrados para a salvação do mundo inteiro. Eu fico pensando, porque esta igreja da Lapa é feita de pedra e luz. Eu a contemplo sempre. Vejo o morro, muitas vezes iluminado, pela luz do sol. E Ele tem o seu fascínio nas diversas horas do dia. Poderia, poderia ser isso. Poderia ser. A igreja da Lapa é feita de pedra e luz. Poderia ser essa luz que resplandece do sol sobre o morro do bom Jesus. Mas, eu penso que pode, sem dúvida, O que resplandece desta gruta é a luminosidade, a santidade, a beleza do bom Jesus. Beleza que invade o nosso coração, que nos enche de bondade, de justiça, Para sermos seus seguidores, consagrados com Ele, para o bem da humanidade. Que esta Romaria do bom Jesus, este novenário 2015, Faça todos nós também, consagrados pelo Pai, Para o serviço do Reino de Deus. Amém.